A prisão de segurança máxima de Guantanamo continua gerando polêmica. O principal centro da luta dos Estados Unidos contra o terrorismo islâmico tem um custo muito alto, tanto em termos econômicos como políticos. E o presidente Barack Obama sabe muito bem disso. Obama prometeu fechar a penitenciária no prazo de um ano, quando assumiu a presidência em 2009, mas até agora não cumpriu a sua palavra. Alguns analistas afirmam que isso pode prejudicar a sua reeleição em novembro. Já em termos econômicos, os Estados Unidos gastam cerca de 800 mil dólares por cada preso. Além disso, os custos de logística para manter uma base americana em Cuba com aproximadamente 10 mil militares e suas famílias são bastante elevados. No interior da penitenciária se encontram 171 prisioneiros. O percurso é guiado por um chefe do módulo 6, um militar que pede que o seu nome não seja revelado. Os Estados Unidos já gastaram 500 milhões de dólares na manutenção deste presídio de segurança máxima. Em meio às denúncias constantes de organismos internacionais por causa da violação de direitos humanos dos detidos, Guantanamo completa 10 anos e parece que está longe de fechar as suas portas.